Aqui ó, pra finalizar aqui mais essa filmagem ó, pra vocês verem aqui ó, tô bem pertinho. Vou dar um zoom nessa placa aqui ó, que tá escrito em romano, já fui até lá em latim né, olha lá ó, olha ali ó. Interessante né. Lá em cima estão os alunos olha, olha lá, olha quanto turista. E é isso aí, visão bonita aqui né, do Pão de Garra. Bom dia, senhor. Bom dia. Uma boa vista, hein? Impressionante. 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 Bom, aí estão as imagens pra vocês verem ó. Um lugar mesmo que você passear, descansar Vale a pena ver, viu? Passeio vale a pena Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado, né? Dessas belas imagens aqui do Pão de Gar É fácil acesso, tem ônibus 1,50 euro a passagem Ônibus confortável, tranquilo Vem quase vazio, vem com 4, 5 pessoas Pra vir aqui geralmente as pessoas vêm de carro, né? Mas também tem transporte aqui público Te deixa 5 minutos aqui na estrada É só você caminhar 5 minutos você chega aqui 5 minutos não é nada A gente tá acostumado a andar no Brasil de ônibus, de treino Nossos trens, né? Diga-se de passagem E nos nossos ônibus E a pé naquelas ruas tudo esburacada Aqui você vem tranquilo Num passeio tranquilo As ruas perfeitas E vem admirando essa paisagem aqui Para, tira foto, filma Vale a pena, hein? Muito bonito aqui então, né? Imagina aqui no verão, né? Como que deve ser Então é essa aí A pão de garra Até mais então, gente Daqui a pouco eu volto Um abraço pra vocês Tchau 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 Tchau